Música No início deste mês de julho foi publicado em Diário da República o diploma que garante a entrada no pré-escolar de crianças com 4 anos. Na cidade da Amadora, esta é uma medida que já está implementada há algum tempo, não sendo uma novidade para aqueles que procuram esta resposta no Conselho. No nosso caso, fruto do investimento e do facto de termos priorizado a educação nestes já quase 18 anos de mandato do Partido Socialista, é um processo que para nós já existe, não é? Por isso não é uma novidade, naturalmente, com o investimento que tem sido feito, quer por parte da Câmara Municipal, quer por parte das instituições da cidade e da rede privada, e esse objetivo está já felizmente cumprido. No documento está ainda expressa que pode ser avaliada a possibilidade de estender o pré-escolar a crianças com 3 anos. Também neste ponto, a Amadora tem já algumas respostas. Já temos um conjunto de equipamentos onde já há muitos meninos de 3 anos e salas completas de meninos de 3 anos, o que é naturalmente importante para também a integração dos miúdos e uma permanência em espaço escolar. E é isso também, eu acho, que nos permite, de alguma forma, também ir ao encontro daquilo que são as necessidades das famílias, e nomeadamente dos casais mais jovens. O acolhimento e a guarda dos mais pequenos e dos filhos não seja, naturalmente, uma impossibilidade do território conseguir satisfazer. E no caso da Amadora não é de todo uma impossibilidade. Essas respostas existem no Conselho, fruto deste trabalho articulado com os agentes também que estão no terreno, que tem sido feito ao longo dos anos. Realidade que, para a Presidente da Câmara Municipal, reflete o contínuo investimento na educação por parte desta autarquia. Estamos, neste momento, com uma cobertura de 87% ao nível do pré-escolar. Naturalmente que o nosso objetivo continua a ser chegar aos 100%, sempre aqui com a preocupação também de não descapitalizar as IPSS, a rede privada e solidária que temos no Conselho, obviamente, porque também são um parceiro estratégico e determinante nas respostas sociais que estão sendo dadas no Conselho, e assim é que deve ser. A Câmara deve ser articulada em primeira instância com todos os prestadores desse tipo de serviços à população que já estão no território, mas naturalmente a educação continua a ser uma prioridade. Segundo o diploma publicado em Diário da República, só a partir do ano letivo, de 2016-2017, é que a garantia de cobertura para crianças com 4 anos vai ser efetiva.